Oi rapaziada, beleza? Sandro Ferreira, Efeitos Decorativos, estou aqui na Crecstone É, estou aqui rapaziada, demorou, mas cheguei Hoje vamos falar sobre um produto, cara, que já tem desde 1932 nos Estados Unidos Já tinha aqui, deu uma paradinha e agora voltou com força total Como que tem a tendência aí das pinturas decorativas em ferro, em aço, em ferro envelhecido Hoje temos também aqui, na Crecstone, um produto que vai revolucionar o mercado E você, aplicador, é simples de fazer, não tem dificuldade Ela só é aplicada em cima de base acimentícia Pô, mas o Sandro, mas não é todo lugar que tem base acimentícia Cara, não é todo lugar que tem, mas você pode comprar aqui o cimento da Crecstone É isso aí, então aqui a gente vai aplicar Você vai aplicar ela, fazer o efeito aí, o efeito envelhecido, o efeito enferrujado Você vai passar aqui uma celulose, você vai passar a massa e vai aplicar o produto Eu vou chamar aqui o nosso querido, o Denetro, perdão, é que está muito quente aqui hoje Vou chamar o Denetro aqui, o dono, o fundador aqui da Crecstone Vai dar uma palavrinha aqui pra gente e a gente já vai aplicar aqui o produto pra vocês, tá bom? Chega aí, Denetro Isso aí, Sandrão Beleza? Estamos juntos aí O Sandro está com a gente aí fazendo o oba-oba aqui hoje na empresa E conforme ele falou, nós vamos levar pra vocês hoje um produto bem diferenciado daquilo que vocês já viram Que é o nosso Crecstone Como ele disse, já existe nos Estados Unidos desde 1932 E a Crecstone trouxe esse produto pro Brasil e transformou ele Hoje ele é um produto à base água, gente Então ele não agride o meio ambiente, ele não agride o aplicador E ele vem de encontro às nossas necessidades Valor vocês vão saber depois, ó, é isso aqui Fácil demais de aplicar Nós trabalhamos em torno de umas 20, 22 cores E conforme ele disse, só funciona sobre bases de cimento Posso trabalhar sobre um concreto novo, um concreto velho Ah, mas o meu filho é cerâmico Aplico? Não, não pode aplicar sobre cerâmico, ele não funciona Então o que a gente faz sobre a cerâmica, lixa, entra com micro cimento Isso aqui que vocês estão vendo aqui na base, ó É um micro cimento, ó O seu micro cimento Perdão, ó, aqui tá lixado e aqui tá sem lixa, beleza? Então é isso aí, pessoal Ele vai criar pra nós aquele efeito meio 3D depois De profundidade, por quê? Nós vamos estar entrando com uma resina PU sobre ele E ele vai mostrar a cor, tá? Então o que nós vamos fazer, ó Esse aqui é o Stain Ele vai pra vocês embalagens de 1 litro, tá? Ele vai render só com uma base lisa como essa aqui na faixa de 7, 8 metros quadrados Então o que vocês podem fazer? Vocês podem estar aplicando no pincel, tá? Ou vocês podem estar aplicando no borrifador Como aqui é pequenininho, nós vamos trabalhar no borrifador pequeno Se a obra fosse maior, você pega aquele borrifador e joga veneno em planta Bomba ele aqui do lado e vem aspergindo sobre a superfície, tá? E você consegue fazer inúmeros, inúmeros trabalhos e efeitos, né? Não tem dificuldade, foi feito pra você Ó, a gente tá cansado de ver vários produtos aí Pra gente ter esse aspecto de ferrugem A gente tem que usar 2, 3, 4, até 5 produtos aí E esperar de 2 a 3 dias pra ver o resultado Aqui, como que é? Na hora, 5 minutos Aqui é 5 minutos você vê E com, olha, e com 2 elementos A massa, né? Que a gente vai passar Que é o acimentício, não é isso? Exato Que é o acimentício E o... Crackstain Crackstain aqui Que você vai aplicar ele com as cores E aí vai entrar o quê? A nossa criatividade E fazer aí a pintura decorativa Nós vamos trabalhar aqui, pessoal Com a cor amarelo Mas vai ficar amarelo? Não, vai ficar ferrugem Vai ficar ferrugem Nós vamos trabalhar com o preto O coffe O terra coca E o under Dourado Tá? Então, ó Vamos lá, ó Tá no burrifador, ó Só burrifar, rapaziada É simples demais, ó Vai correndo Facinho, olha só Ó Ó, vou burrifar o olho aqui Pra nós podermos trabalhar com duas cores, tá? Ó lá, burrifei? Burrifei, ó Aqui vai laçando Aqui eu posso fazer uma manchinha diferente? Pode Vamos lá, então Vou fazer um fofo aqui Pessoal, aí conforme ele foi lá Já veio uma pessoa atrás, ó Já brincando aqui, ó Dando uma cor sobre ele, ó Aí ele vai fazer o quê? Ele vai penetrar mais na superfície Ó que simples, rapaziada Olha aqui, já manchou Ó, já deu cor Vai, vai Vocês vão ver que vai mudar isso aqui Nossa, vai lá Isso aqui é a mesma coisa O mesmo sistema Você vai passando Pode ser uma brocha Pode ser um pincel Não tem dificuldade Eu tenho umas manchinhas Eu tenho umas manchinhas a menos que esse Pra fazer diferenciar, tá bom? Bora, ó Ele molhou o pincel, ó Sujou? Molha aqui na água Vamos lavar o pincel, tá bom? Tira o excesso aqui no tecido Se for o caso Aí ele vai escolher uma cor Ele vai fazer O preto deixa pra nós fazermos aqui a lateral Aqui, tá Então vai lá no... Então eu vou no... Terra-cota? Cadê, ó Terra-cota Rapaziada, terra-cota Eu vou passar conforme eu... Eu, ó Olha só Vai vendo aí, rapaziada Em cima Da base a cimentícia, tá bom? Ó E aí vai a criatividade sua, né? Você que vai Que vai transformar A sua placa aí A sua... A sua obra aí pro seu cliente, tá bom? Ó Aqui eu usei o terra-cota, beleza? Ó, agora eu vou lavar Porque eu quero colocar outra cor Posso colocar? Pode Qualquer coisa se for se quiser Você que tá fazendo? Só que eu indico Você fazer uma plaquinha antes Pra levar pro seu cliente, tá bom? Ó Coloquei o terra-cota Agora eu vou entrar aqui com... O preto não vai... Vai numa outra, né? Eu vou entrar aqui com o cofre Beleza? Ó Parece tudo igual, tá? Mas não é Ó Agora eu vou dar uma mesclada aqui com o cofre Olha só, rapaziada Pra gente dar esse tom de envelhecimento mesmo, ó A gente vai manchar ele, ó O preto a gente vai usar ali, ó? O preto não vai usar na lateral Na lateral? Ó E olha como é rápido, ó Dá uma olhada nisso aqui Olha como já tá esse lado aqui, ó Aqui também já tá, tá vendo? A gente vai misturar agora com o preto, né? Vamos entrar com o preto O preto nós vamos aqui na lateral Só na lateral? Pensa o pincel Pera aí, vamos lavar, nunca esquece Ó Lava o pincel Mudou a cor, lava o pincel, tá? Então, ó Lava o pincel pra tirar aqui a cor Tá certo? Então vamos lá Agora eu vou dar uma encadinha aqui Você põe o cofre que você põe Já põe o cofre aqui Dá o amber aí O amber Ó, agora vai o amber aqui, ó Você pode chegar, molha ele aqui, ó Vou só bater, ó Olha isso, ó Aí você pode fazer nas manchas Aí vai dar sua criatividade, né? Pessoal, não pode deixar cair na roupa Não pode deixar cair Nas partes aí de metálicas De ferro que ela vai manchar, tá? Ah, ó que bacana o que tá fazendo Tá fazendo como se fosse ilhas Ó que bacana Ah, rapaziada, se prepara, hein Que agora ficou fácil E não é porque tá fácil Que você vai vender baratinho, não Você tem que ganhar dinheiro Tem um pequenininho aqui A gente vai passar o preto lá? Não, vou brincar Vou fazer uma outra brincadeira aqui Que não tava aquele no script Vamos lá Olha que bacana, meu Aqui dá pra manchar também Dá, ó Ó, posso vir batendo aleatório, tá? Gente, não pode pintar Se vocês pintarem Vai ficar a marca do pincel Aqui ficou um pouquinho Então se for fazer no pincel Se passar um pano Ele pode passar um pano? Não, não vai ter problema não Não, não Então molhamos de novo aqui Deixamos do lado Vamos só brincar no pretinho um pouquinho Só pra dar uma graça Vamos nesse aqui no preto Olha que legal, ó Eu vou trabalhar sobreposição Aí vocês vão falar pra mim Esse cara é maluco Ele falou que o troço é preto Mas tá marrom É, vamos ver se vai ficar preto Pera aí, rapaziada Ó Não sai daí não, hein Cara, isso aqui É a primeira vez que eu tô usando Ele tá Tô aprendendo aqui, né Com o dono aqui Com o fundador da Creptone Ele tá me ensinando como fazer Cara, é show de bola É incrível Isso aqui vai ter aí pra vocês também Junto na Família Decor, hein Rapaziada da Família Decor Vamos ter curso, não é isso? Vamos Ó, curso Não dorme não, bicho Ó Pra vocês aqui, ó Quem faz parte da Família Decor Tá bom? De todos os estados aí Vamos ter cursos aí Profissionalizantes com vocês ao vivo Tá bom? Vamos fazer com todo mundo aí Do Brasil inteiro, tá bom? Detalhe, né, Sandro? Oi 100% Grátis Você não vai pagar nada, meu irmão Tudo aqui pela Creptone E a Família Decor Brasil faz pra vocês É isso aí Olha aí, olha aí, olha aí Olha aí o bicho funcionando No Face vai ter lá isso aqui Você vai poder acompanhar No YouTube também já vai estar lá Na página do Sandro Ferreira, tá bom? Efeitos decorativos passo a passo Você vai colocar lá Sandro Ferreira passo a passo Beleza? Olha isso aqui Já brinquei nele ali Olha como que tá ficando isso aqui Eu posso dar um tchan? Vou jogar mais uma mané Eu não aguento Eu não aguento Só pra dar mais um tchanzinho Cara, tá ficando incrível isso aqui, gente Porque se eu erguer ele vai escorrer Vai ficar mais bonito Eu acho É que aí vai do cara que tá aplicando Vai de você aí, tá bom? Agora, vem que tá laçando Vamos dar mais uma brincada aqui Eu só vou dar uma consertada Que eu pintei ali Isso, vai pro outro lado Pera aí Pessoal, ó Nós entramos aqui então Com o amarelo Agora eu vou entrar com o azul Pra dar aquele efeito De ferrugem Que vocês veem aí Nas peças de navio Aquelas peças metálicas Das baterias Isso As baterias Sabe as baterias Que a gente tanto quer Aqueles inabre Você tem também Exato Rapaziada, tem aqui Vai lá Cara, agora eu peguei um jeito Agora o pai ao vivo é bom Por causa disso A gente pega um jeito É na hora Olha aqui, Sandro A mistura das cores Olha Meu Deus do céu Olha aí Olha a mistura das cores Gente, incrível Não, agora ficou top Olha aí Rapaziada, vocês tem que ver isso aqui Será que não vai Tem como você trazer Eu pera aí que eu vou pegar Eu mesmo pego Eu não aguento Pera aí Rapaziada, vem ver isso aqui Cara Dá uma olhada nisso aqui Olha isso aqui Olha aí, ó Olha a mistura das cores Olha isso aqui, gente Vocês não podem perder isso não Olha aqui Você tá vendo como que tá ficando o zinabre Rapaziada, é incrível, cara Olha Você viu? Não sofremos Não fizemos nenhum esforço Um minutinho pra fazer, né? Um minutinho Tá pronto Vocês viram como que é fácil? É isso aí, rapaziada Deixa eu colocar aqui certinho Pera aí, né? Vamos lá Agora eu vou dar só mais uma mancharinha Isso aqui, já que ele fez ali Eu vou fazer aqui também Olha isso Deixa eu ver o que você fez aqui Olha isso Isso aqui é terracota, eu já usei Vou ter que usar uma outra aqui O preto pode ser, né? Posso fazer também? Pode Vou fazer aqui uns negocinhos Com preto Então, pessoal A facilidade é muito grande Detalhe Jogou o produto na base Já marcou Já manchou Entendeu? Aí o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos deixar ele aí Secar por umas oito horas Mais ou menos Como ele é base em água Vocês vão pegar um pano úmido depois Tá certo? E vocês aí Passam aí uma, duas camadas Do pano úmido Só para tirar aquilo que não penetrou na base Espera secar Entro com uma camada de resina de base Espero secar A resina de base Ela tem duas funções Ela vai proteger a nossa base Não vai deixar amarelar, escurecer Tá certo? Secou A gente vem com uma resina PU Tá? Pode ser uma resina PU Pode ser uma resina acrílica Pode ser uma laca Pode ser uma epóxi Aí vai para o posto de vocês E esse material todo Vocês encontram aqui Tá? Não tem essa Como eles têm com você Compra resina para o outro Não Tudo aqui Tudo é na Crackstone A gente tem aí uma linha Com mais de 80 itens Para oferecer a vocês Alguns vocês podem ver aqui Ok? Aí o Sandro já passou A brincadeira Você falou do cimento estampado? O concreto estampado Olha o nosso concreto estampado aqui Nosso concreto estampado essa semana Treinamento 100% gratuito Gratuito É isso aí E aí para a família Decor também Vai ter gratuito Viu? Para todos Tá? Todos aí Aprendendo aí Uma técnica nova Para você ganhar dinheiro mesmo Além de você já fazer o seu trabalho De pintura convencional Você vai estar podendo fazer piso também Tá bom? Sandro E aí é a hora que eles caem sabendo Dos valores Não Isso aí duro Não Aí você chora Um metro quadrado Gente Cara Eu ganho um bom dinheiro Vocês sabem disso Agora Com esse produto aqui dele Rapaz Você vai ganhar muito dinheiro Olha Que coisa linda Não pode erguer Essa aqui eu achei lindo Posso eu levantar? O que você fez? Você corrifou? Eu vou referir Porque ele entrou uma cor na outra Olha que coisa Olha isso aqui Traz lá a câmera Aí Bota Bota Mas tá bom Aí que é bom Aí que fica bacana Fica usinado Espera aí É assim mesmo Fica lindo É que cada um tem uma visão Olha isso Legal né? Olha aí Perfeito Vamos caprichar nesse outro seu aí Sandro Vem consertar Vem consertar aqui Então vamos lá pessoal Eu posso fazer o seguinte Lavei